Fala querido espectador do meu canal, e nesse vídeo eu vou fazer o unboxing do Samsung Galaxy A10 o basicão aí da nova linha A da Samsung, e esse vermelho ficou muito bonito Então já estou aqui com a caixa do Samsung Galaxy A10, esse daqui é na cor vermelha que eu vou mostrar para você nesse instante como ficou muito bonito esse aparelho Samsung Galaxy A10 aí na lateral da caixa do aparelho e aqui na traseira da caixa do aparelho nós temos os seus principais atrativos que é um display infinito V, que é aquele noitezinho aqui na parte superior da tela do aparelho em forma de V câmera traseira de 13 megapixel, design ergonômico que nada mais é do que aquele design que deixa uma pegada melhor aí quando você segura o aparelho ele fica mais seguro aí na mão processador octa-core, tela TFT HD+, de 6,2 polegadas como você vê não é uma tela AMOLED, infelizmente é TFT mas se fosse Super AMOLED ou AMOLED já ia fugir aí da intenção da Samsung em deixar esse aparelho mais acessível pois o A10 ele vem com essa intenção aí de ser um aparelho mais capado mais enxuto aí nas configurações, não tem configurações aí mais avançadas para ficar com preço mais convidativo então é para esse público aí que não quer gastar tanto em um celular mas não abre mão de uma grande tela e é mesmo uma grande tela de 6,2 polegadas câmera traseira de 13 megapixel, câmera frontal de 5 megapixel e memória interna de 32 GB com 2 GB de RAM então como você está vendo aí são configurações bem básicas para um público aí bem específico nada de querer rodar jogos pesados mas eu vou fazer um teste dele rodando Free Fire para ver se ele roda aí sem da lag e sem travamentos Fique ligado, já peço para você deixar seu like e se inscrever para ficar ligado em todos os vídeos que vai sair aqui no canal inclusive esse aí do A10 rodando Free Fire então vamos lá abrir a caixa só lembrando que eu já abri né, já rompi o lacre já configurei, já para a gente não perder tempo aqui configurando aparelho enfim, já baixei alguns aplicativos já para você ter essa experiência aí com um unboxing mais completo então vamos lá abrir ele abre assim puxando aqui vamos lá aqui nós temos os manuais veja só aí nós temos os manuais, um guia rápido ninguém usa né, mas se você precisar está aqui e aqui nós temos o aparelho veja só aí nossa olha só o tamanho dessa tela gente para um aparelho nessa faixa de preço uma tela de 6,2 polegadas daqui a pouquinho eu vou comentar sobre ela diga-se de passagem que é uma tela com brilho belíssimo muito bom mesmo vamos deixar aqui o aparelho olha só, espera aí veja só essa cor nossa mano muito bonita muito bonita mesmo vou deixar o aparelho aqui de lado vamos ver que acompanha ele dentro da caixa nós temos aqui um carregadorzinho aqui muito simples muito simples mesmo veja só aí as especificações 5 volts e 1 a pé então muito simples aí carrega muito lento né mas é o preço que a gente paga quando compra um celular assim mais capado outra coisa que deixou a desejar nesse aparelho foi a entrada micro USB por que Samsung não colocou uma entradinha aí tipo C né não custa tão caro eu acho mas ela colocou aí uma entrada micro USB infelizmente e aqui o fone de ouvido bem simples nada demais aqui nesse fone de ouvido daqueles mais simples da Samsung só não posso esquecer também da chavinha aqui para extrair o chip de operadora então vamos lá para o aparelho veja só aí a tela desse aparelho gente é uma tela TFT mas dá para você viver de boa com essa tela aqui vai atender praticamente aí eu acho que uns 95 ou até mais 95% aí de todas as pessoas né é uma tela muito boa tem um ângulo de visão muito bom aí daqui a pouco eu falo mais sobre ela veja só aí veja só a traseira desse aparelho novamente olha que cor magnífica para mim essa aqui é a cor mais bonita ele tem um aparelho e nesse daqui essa cor ficou muito bonita aqui na lateral esquerda do aparelho nós temos aí a portinha para pôr o chip os chips né porque vamos ver aqui opa veja só aí olha só ele vem com dois chips ele vem com entrada aí para dois chips e um cartão de memória então não é híbrido então muito bom mesmo aí essa possibilidade de colocar dois chips e um cartão de memória aqui na lateral direita nós temos o botão de aumentar e diminuir o volume e o botão power veja só aí botão de aumentar e diminuir o volume botão power na lateral direita e aqui na parte inferior nós temos um microfone para ligação e para gravar vídeos a entrada micro usb infelizmente não é tipo C a Samsung deu essa bola fora aí e um bônus aqui que a entrada P2 a entrada para você pôr o fone de ouvido que a maioria dos aparelhos atualmente vem sem a entrada para pôr o fone de ouvido então ponto positivo aqui e ponto negativo aqui e aqui na traseira do aparelho nós temos o alto-falante câmera de 13 megapixel com flash LED e ela é toda em plástico mas é um plástico que não passa assim uma sensação de inferioridade ao vidro é um plástico bem resistente bem... você sente que é um plástico assim bem... bem construído entendeu? um plástico bem construído e não deixa tanto a desejar para aparelhos que tem uma traseira de vidro o plástico também tem seus pontos positivos pois se você deixar ele cair no chão muito provavelmente ele não vai trincar né? com tanta facilidade assim como o vidro e qualquer coisinha ele já trinca ali e já acaba outra coisa também é que a traseira de plástico ela é bem mais barata então tem seus pontos positivos aí e aqui na parte frontal do aparelho nós temos a câmera de 5 megapixel e o speaker de áudio veja só aí a interface do A10 então vamos ver aqui nas configurações a versão do Android e a One UI veja só aqui ele tem uma atualização de software para baixar depois baixa veja só a interface das configurações sobre o telefone informações de software e aqui está versão do Android 9 e versão da One UI 1.1 eu não sei se ele vai atualizar o Android para o 10 muito provavelmente acho que sim e a versão da One UI ainda está na 1.1 Android Pire, Android P9, enfim agora eu vou aqui no YouTube para mostrar para você a qualidade da tela a resolução dela e o áudio olha só aí a qualidade dela ela só vai até em veja só aqui até 720 infelizmente ela não passa disso mas se isso não incomodar eu mesmo não me incomodo veja só aí as cores são bem vivas e aqui está o speaker de áudio é bem alto eu gostei gostei muito bom mesmo muito bom mesmo olha aqui olha aqui ali ó olha aqui ó deixa eu voltar aqui novamente que eu não dei aquele aeee agora sim olha só o tamanho dessa tela gente muito incrível mesmo muito boa mesmo essa tela Então veja só aí, aqui está o Galaxy A30 e aqui está o Samsung Galaxy A10 Veja só aí a diferença nas imagens Veja só aí Só se você for uma pessoa bem criteriosa mesmo assim que você vai ver a diferença Mas a grande diferença mesmo está no preto Porque na tela Super AMOLED, ou uma tela AMOLED, os pretos são realmente pretos Já na tela TFT, é um preto assim mais lavado, um preto mais acinzentado Pois o Pixel não desliga Então é isso, esse foi o Unbox, espero que você tenha gostado E o Samsung Galaxy A10 é esse smartphone aí com preço bem acessível É o mais acessível aí da linha A Porém, é o mais simples E é para você que não exige tanto aí do processador, né? Em quesito de processamento aí para estar rodando jogos pesados Não exige tanto de uma câmera, uma câmera aí com a resolução muito grande A câmera dele faz fotos e vídeos até legais Porém, com uma boa condição de luz Então você não deve esperar tanto aí dessa câmera do aparelho E nem do seu processamento Mas, não abre mão de uma grande tela de 6,2 polegadas Infelizmente não é AMOLED, como eu falei no vídeo, né? Porque se fosse AMOLED, o preço já ia subir mais um pouco Mas é uma tela TFT Que como você viu aí no comparativo Não tem tanta diferença assim, né? Não tem aquela diferença enorme assim para você falar Nossa, como é diferente aqui a tela Super AMOLED Para uma tela TFT A diferença está mesmo ali no preto E nas cores mais saturadas Se esse smartphone serve para você ou não Vai depender muito do seu uso Então é isso Se restou qualquer dúvida Qualquer dúvida mesmo Vá nos comentários Os comentários estão aí embaixo para isso Comente, faça uma pergunta Qualquer coisa Eu vou estar à disposição para lhe responder Vai lá e vamos bater um palco Valeu e até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau